Boa tarde a todos, salve Maria! Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos as suas orações especiais das terças-feiras, dia dedicado à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Rezamos pedindo o fim da pandemia do coronavírus, a saúde de todos os enfermos, por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações, por nossas intenções particulares. Pedimos também pelas almas do purgatório, especialmente pelas almas dos nossos antepassados, pelas almas esquecidas, pelos agonizantes desta hora e deste dia. Rezamos nas intenções do Santo Padre, pedimos a conversão e a santificação de todo o clero. Pedimos também a nossa conversão, a conversão da nossa família, dos nossos entes queridos, amigos. Pedimos a conversão de toda a humanidade. Pedimos a paz em nossas casas, em nossas vidas, a paz no Brasil e no mundo inteiro. E rezamos em reparação por todos os pecados cometidos por nós, por nossas famílias, por toda a humanidade, os pecados que cometemos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Iniciemos as nossas orações fazendo cinco vezes o sinal da cruz, em honra das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos fazer um ato penitencial Confessando os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. E com os três pastorinhos de Fátima, rezemos a oração de reparação ensinada a eles, pelo anjo de Portugal. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos outrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria. Peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Jesus Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito e do Eterno Pai, salvai-nos Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus Encarnado, salvai-nos Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos Sangue de Cristo, sem o qual não pôde haver redenção, salvai-nos Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus Oremos, todo poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue Concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação E de encontrar na virtude que ele contém, defesa contra os males da vida presente De tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém Ato de desagravo a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo Cristo Sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Permanecei conosco, Senhor Cristo Sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Permanecei conosco, Senhor Cristo Sacerdote, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Permanecei conosco, Senhor Ó Jesus Cristo Sacerdote, queremos vos oferecer nossa vida, sofrimentos e orações Em união com o Imaculado Coração de Maria Em desagravo a vossa Sagrada Face pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro Especialmente das pessoas a vós consagradas na vida religiosa e sacerdotal Aceitai, Senhor, esta nossa humilde reparação por todos os pecados de orgulho, heresia e sensualidade Senhor Jesus Cristo Sacerdote, que a luz da vossa Sagrada Face nos ilumine Que o seu amor misericordioso nos perdoe e santifique Levando-nos à sua eterna contemplação nos esplendores do céu Amém A adoração à Sagrada Face Que Jesus seja bendito Bendita seja a Santa Face de Jesus Bendita seja a Santa Face na majestade e formosura dos seus traços celestiais Bendita seja a Santa Face na transfiguração do tabor Bendita seja a Santa Face no suor de sangue da sua agonia Bendita seja a Santa Face nas humilhações da paixão Bendita seja a Santa Face nas dores da morte Bendita seja a Santa Face na glória da ressurreição Bendita seja a Santa Face nos esplendores da luz eterna Amém Oferecimento da Sagrada Face de Jesus ao Eterno Pai Pai nosso que estás no céu, Deus de amor infinito, cheio de bondade e misericórdia Pelo coração imaculado de Maria, Mãe das Dores, em união com São José Todos os santos anjos, santos bem-aventurados e em nome de toda a humanidade Assim como de todas as almas do purgatório Ofereço-vos a face cheia de lágrimas e sangue do vosso amantíssimo Filho Ofereço-a com inefável amor Juntamente com cada respiração, pulsação, pensamentos, palavras e ações de todos os seres humanos Eu vos ofereço esta santíssima e adorável face com todo o amor Em expiação de todos os pecados do mundo Em reparação de todas as blasfêmias Para apaziguar a vossa divina cólera Para iluminar os sacerdotes e religiosos Pela conversão de todos os pecadores Especialmente os mais obstinados Para o alívio das almas do purgatório E de um modo especial Pelas almas dos sacerdotes defuntos Amém Novena Sagrada Face Oitavo dia Oração inicial Senhor Eu procuro a vossa face Não me repilais para longe dela Por causa dos meus pecados Não desvieis de mim O vosso Santo Espírito Fazei brilhar sobre mim A luz da vossa face Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos Eterno Pai Contemplai a face do vosso Filho E por seus infinitos merecimentos Concedei-me o ardente desejo De reparar as injúrias feitas A vossa divina majestade E a graça que deseja alcançar nesta novena Assim seja Oração Ó meu Terníssimo Jesus Qual não deve ter sido a expressão de doçura da vossa face Quando Verônica se aproximou de vós para enxugá-la Com que amorosa gratidão a contemplastes E qual não foi o seu assombro Ao achar impressa em seu véu a vossa face desfigurada Mas cheia de amor Fazei que eu contemple meu amado Redentor Vossa paixão com tanto amor e ternura Que os traços da vossa face Fiquem gravados em meu coração Consideração Meditando no amor de Deus por mim Que vejo estampado em sua face retalhada e amortecida Ainda terei dificuldade em esquecer os males que me causaram De perdoar os que me afenderam de qualquer maneira De amar sinceramente o meu próximo E pedir a salvação para todos os homens Virtude a praticar Suportai pacientemente as injúrias e as friezas do vosso próximo Aceitai o que elas têm de penoso para o coração Em espírito de reparação Por tudo que Jesus sofreu em sua face adorável Oração final Deus, Todo-Poderoso e Misericordioso Nós lhes suplicamos Que venerando a face santíssima do vosso Filho Desfigurada na paixão por causa dos nossos pecados Mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor Assim seja Iniciamos o nosso texto à Sagrada Face Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos sene ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne e na vida eterna Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Pai Eterno Ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a colera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus Compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades das ciladas do demônio, ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós, Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a colhera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a colhera da vossa justiça Obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino filho Para abrandar a cólera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcântio, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós Pai Eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho Para abrandar a cólera da vossa justiça Obter a santificação do clero O perdão dos pecadores E o alívio das almas do purgatório Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós Rezemos três apemarias Em honra das dores que Nossa Senhora sofreu Ao ver seu filho carregar a cruz Ao vê-lo crucificado e morrer na cruz E recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora das dores Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora das dores Rogai por nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Nossa Senhora das dores Rogai por nós Face adorável do meu Jesus Meu único amor Minha luz e minha vida Fazer que eu veja somente a vós Nada conheça fora de vós Ame-vos unicamente E que enfim não viva A não ser convosco De vós Por vós e para vós Assim seja Amém Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Consagração à Sagrada Face Ó Boníssimo Jesus E vivifique todas as almas Jesus Operai milagres de conversão Chamai os apóstolos para esta nova época Que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão Que as ondas do vosso misericordioso amor Se espalhem sobre o mundo inteiro E afundando o maligno E destruindo os males Renovem a terra E façam os homens Ao sentirem os seus corações tomados de caridade Viverem o Novo Testamento À luz desse sol Que a vossa divina face E as misericórdias do vosso sacratíssimo coração Amém Ladainha da Sagrada Face Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo Ouvi-nos Cristo Atendei-nos Deus Pai dos Céus Tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós Deus Espírito Santo Tende piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tende piedade de nós Sagrada Face Do Filho de Deus vivo Tende piedade de nós Sagrada Face Espelho da Majestade Divina Tende piedade de nós Sagrada Face Do nosso Salvador Tende piedade de nós Sagrada Face Inundada de suor e sangue Tende piedade de nós Sagrada Face Humilhada pelo beijo do traidor Tende piedade de nós Sagrada Face Barbaramente contundida por bofetões Tende piedade de nós Sagrada Face Acumulada de ignomínias e insultos Tende piedade de nós Sagrada Face Coberta por um pano E cinicamente ludibriada Tende piedade de nós Sagrada Face Atormentada por febre e sede Tende piedade de nós Sagrada Face No julgamento perante a multidão amutinada Tende piedade de nós Sagrada Face Banhada de lágrimas de dor Tende piedade de nós Sagrada Face Impressa na toalha de Verônica Tende piedade de nós Sagrada Face Coberta de blasfêmias horrendas Tende piedade de nós Sagrada Face Ao morrer na cruz Inclinada para nós Tende piedade de nós Sagrada Face Revelada milagrosamente Pelo Santo Sudário Tende piedade de nós Sagrada Face Glorificada pela ressurreição Tende piedade de nós Sagrada Face Alegria de todos os santos anjos e santos Tende piedade de nós Sagrada Face Por cuja veneração Alcançamos o auxílio nas angústias Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Mostrai-nos a vossa Sagrada Face Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Volvei a nós A vossa Sagrada Face Afim de sermos salvos Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Dá-nos a paz Da vossa Sagrada Face Amém Rezemos a oração A Sagrada Face De nosso Senhor Jesus Cristo Pelo nosso país E por nossas famílias Pai Eterno Nós vos oferecemos A face adorável Do vosso Filho bem amado Para a honra e glória Do vosso santo nome E pela salvação Do nosso país E das nossas famílias Amém Que o Senhor nos abençoe E nos guarde Amém Que o Senhor nos mostre A sua face E nos conceda A sua graça Amém Que o Senhor Volva o seu rosto Para nós E nos dê a paz Amém E que o Senhor Nos cubra Com o seu preciosíssimo sangue Amém Que o Senhor Nos abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Agradecemos mais uma vez A companhia de todos Que rezam conosco Este terço diário Em honra sagrada face De nosso Senhor Jesus Cristo Desejamos a todos Um excelente final de tarde Uma noite tranquila Um sono reparador E um amanhecer Repleto das bênçãos de Deus Da Virgem Santíssima E de São José Salve Maria Amém